A saúde mental das crianças é o tema de hoje do nosso quadro Pergunte ao Especialista. E quem vai falar com a gente sobre a cabecinha dos nossos pequenos é a pediatra Ana Márcia Guimarães, que é vice-presidente da Sociedade Goiana de Pediatria. Doutora, bom dia. Obrigada por vir aqui atender o nosso convite, porque a gente fica preocupado, né? Muitas escolas entram hoje de férias escolares, apesar de que já estávamos naquele esquema difícil e complicado, mas aí até aquela rotinazinha daquela aula online as crianças não vão ter mais. E agora, o que fazer? Bom dia, Manoela. Bom dia, os telespectadores. Realmente é uma situação nova, mais uma situação nova para a criança, né? Que está aí há três meses tendo que se adaptar à falta da rotina escolar presencial e agora ela se vê com outra situação nova, num cenário que já está um pouco complicado para a criança. Então, realmente, elas podem demonstrar sinais de estresse e de ansiedade. E quais podem ser esses sinais? Porque muitas vezes a gente fala assim, a criança lida muito melhor com isso do que a gente. A criança nem percebe o que está acontecendo, percebe, né? Sim, percebe, mesmo que não seja dita, porque a criança tem uma habilidade extraordinária de entender o não verbal. Então, às vezes, os pais escondem mesmo da criança, por exemplo, que um avô está doente, que um parente até faleceu, que a situação financeira está ruim. Então, eles não verbalizam, mas o comportamento dos pais, ele é prontamente absorvido pela criança. Tem que tomar cuidado. Tem, inclusive, uma pergunta relacionada a isso. Deixa eu pedir para os meninos abrirem, por gentileza. Se tiver, ó, meu filho adquiriu um cacoete recentemente. A avó dele, minha sogra, faleceu de Covid há um mês. Será que tem a ver? Como devo lidar? Com certeza, o que ela chama de cacoete deve ser um tique, né? Um tique, motor, que a gente chama, que é um sinal de ansiedade, sim, de sofrimento interno, de sofrimento psíquico, a gente chama assim. Provavelmente é por causa, sim, do cenário que está vivendo. E a mãe até relatou que a gente teve que diminuir um pouquinho a mensagem, a mãe até relatou que quando a avó faleceu, a criança não demonstrou nenhuma emoção, assim, a criança fingiu que não estava entendendo, que não tinha nada acontecido. Então, pode ser uma forma que o organismo, que a criança está vindo para expressar a emoção dela. Exatamente. O organismo, a mente da criança, ela manifesta aquilo que está incomodando no ambiente. Então, com certeza, a maneira de lidar com isso, que ela pergunta, é realmente ficar tranquilo, ser sincero com as crianças. Falar sobre isso, a criança? Falar, falar, porque você não pode fingir que não está acontecendo nada, porque a criança sabe que alguma coisa grave aconteceu, né? O comportamento dos pais mudou, estão tristes, estão isolados, estão calados, estão chorando. Então, a família precisa conversar com a criança. Claro que na linguagem que ela pode entender, dependendo da idade dela. Mas ser sincero e mostrar que está tudo bem, acalmar. E no caso da FKQ, como é que trata isso com a criança? Fala sobre isso também com a criança? Não, esse não. Esse aí vai passar, provavelmente é transitório, né? Então, o TIC, ele pode esperar até um ano e ir embora. É mesmo? Melhorando o ambiente, a criança melhorando o estresse, o TIC desaparece. Tem mais pergunta aqui, que a gente vai abrir. Os meninos, por gentileza, Fernando, tem uma filha de 15 anos especial. Ela anda muito nervosa, o que eu posso fazer? Realmente, as crianças especiais, elas são um grupo de maior preocupação mesmo para nós, pediatras do desenvolvimento, que trabalhamos até só com isso. Se você achar que o comportamento está além do que você pode controlar em termos de irritabilidade, de estresse, de intolerância, de choros, é necessário procurar o especialista. Porque essa criança pode, por exemplo, precisar de uma psicoterapia ou de um tratamento farmacológico. Nós temos critérios seguros para decidir quando usar um remédio ou não. Mas é uma criança que precisa de ser vista. Doutora, no caso dos menores, eu, por exemplo, tenho uma de quatro, que está na escola, não está indo, mas tem as aulas online. Às vezes, a gente fica com medo. Será que eu cobro dela todos os dias fazer aquela atividade? Ou será que eu não cobro? Porque eu já percebi uma mudança de comportamento. Já está um pouquinho mais teimosa, se é que eu posso dizer isso. E, como a senhora disse, eles absorvem tudo. Outro dia, eu vi brincando de boneca e ela falou de uma Barbie para outra. Não, não pode ir, porque tem coronavírus. Então, assim, aquilo me assustou. Porque eles escutam a gente falar e percebem o nosso medo também, né? É verdade. Então, é o que eu digo, né? Para a criança estar bem, primeiro os pais, a família, o ambiente, o núcleo familiar tem que estar bem. Senão, a criança não vai conseguir estar bem, né? Mas cobrar uma rotina, cobrar o exercício ou não? Às vezes, deixa. No caso dos menorzinhos, né? Porque os maiores, a gente sabe que tem que fazer a terefinha e tudo. Nos menores, deixa ele rolar como se fosse um clima de férias ou tem que ficar cobrando uma rotina? Não, tem que ter rotina, disciplina, né? Hora de acordar, escovar os dentes, tomar café na mesa, sentar no computador enquanto tinha aula, EAD, depois não pular as refeições. Então, a rotina diária, ela traz segurança para a criança. Mas não, a gente não deve cobrar que a criança apresente um resultado agora como a gente cobraria se ela estivesse numa situação normal. E isso vale para todas as idades, inclusive para os adolescentes. Não é hora de cobrar 100% do desempenho. É hora da gente tentar entender um pouquinho mais a cabeça dessas crianças, né? E aí, no caso, por exemplo, assim, tem todo aquele cuidado, né? Lavar as mãos, higienizar e tudo. Se precisar de ir a algum lugar e tiver que levar essa criança. Falar sobre isso, olha, tem que tomar cuidado com isso. Não pode pegar naquilo. Porque é difícil a criança entender e racionalizar o risco. A criança não compreende o risco, né? A gente tem que falar, porque a criança precisa saber a importância disso. Se a criança for muito pequena, Manuela, ela não vai entender isso e não vai nem se lembrar. A hora que ela estiver lá, ela não vai seguir o roteiro que você falou em casa. Então, é melhor reagir mesmo. Não falar nada e estar sempre junto para não deixar ela tocar no que não pode, colocar a mão na máscara no rosto se ela estiver usando máscara. A gente preconiza que as crianças acima de dois anos usem máscaras porque elas são mais capazes de compreender as regras. De não tocar a mão na máscara, de não tirar em público. Mas, às vezes, até uma criança maior não consegue cumprir esse roteiro da máscara. Agora, doutora, e por exemplo, né? A gente já falou, inclusive, no caso do parente doente, de um parente que tenha falecido e tudo. A gente tem que explicar isso para a criança também. E, por exemplo, aquela criança que tem saudade dos avós, saudade dos amigos, o que fazer? Faz a videochamada, leva do carro para ver da janela? Ou, às vezes, isso é mais difícil? Porque a criança quer descer e quer ir, né? Quer entrar. Como é que é isso? Não, é mais difícil mesmo porque realmente a criança não vai entender se eu estou na porta da casa do meu avô. Por que eu vou dar tchau para ele só da janela? Ele lá dentro e eu aqui fora. Mas a presença acalma a criança. Então, as videochamadas, os drives com a criança, sim, ajudam muito. Pode fazer dentro da segurança, né? Mais de um metro e meio de distância, usando máscara. Deve fazer porque isso acalma a criança, sim. E, sim, deve expor a situação para ela. Nós estamos em uma época em que não é possível passar as férias na casa do vovô e da vovó, como a gente fazia antes, porque tem um bichinho que pode deixar eles dodói. Isso é importante a gente dialogar com as crianças. A criança tem que entender, de fato, o que está acontecendo, né, doutora? Obrigada, viu, pela participação ao vivo conosco. Vamos tentar colocar tudo isso em prática, que se Deus quiser, tudo isso logo vai passar. Verdade, que outro desafio é colocar em prática. Sem dúvida. Esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje.